Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conhecer Santa Vitória do Palmar. É uma das cidades mais ao sul do Brasil, na verdade é a cidade mais ao sul do Brasil e a gente vai explicar isso depois. A gente espera que vocês curtam esse vídeo aí com a gente. Bora lá então? Bora! Bora! Agora a gente vai fazer um almoço e a gente vai usar uma técnica que a gente aprendeu no canal do Baita Rolê. Aprendemos lá com eles. A gente coloca oito frações aqui do papel higiênico, né? Ou papel toalha, papel que quiser. Enfim, mas a gente só tinha papel higiênico, vai papel higiênico mesmo. Não tem cheiro, nada. Então é legal. Aí a gente mergulha eles assim na sardinha e queima. Aí ele vai ficar queimando. Tem muito vento. Tem muito vento. Aí, sabe o que vai acontecer? A sardinha vai ficar defumada. E é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Mas a gente ouviu eles falando muito bem, então deu muita vontade de fazer isso. E agora a gente vai fazer um macarrão com sardinha. Agora já tá dando certo aqui nossa queimação. A gente vai fazer duas latas logo, né? Pega ali, ó, que tem o olhinho ali, ó. E aí não vai queimar a sardinha, tá? Só vai queimar o óleo e a sardinha vai ficar defumada. Ela fica queimando por um tempo assim, né? Ela não vai ser... Desse lado aqui, ó. Capaz de pegar de um pro outro. É, é. Encosta aí que vai pegar. Olha só. Isso. Agora ela fica queimando por um tempo aqui, né? E a gente já mostra pra vocês na parte que a gente tira depois ela, né? Pra vocês verem como é que fica. Não vai ficar resíduo de fogo, né? Não, vai ficar branquinho o papel por baixo ainda. Ela só vai queimar aqui essa parte de cima e aí vai ficar com gostinho de defumada. Vai ficar bem legal. Aí depois a gente volta pra contar o que a gente achou do gosto. A gente já gosta de sardinha normal, imagina assim, então. Agora a gente tá tirando ali o papel, ó. Vai sair inteiro. E vai ficar limpinho por dentro, ó. Fica limpinho. Não fica papel na sardinha, né? Aí já pegou bastante defumado. A gente não deixou tudo porque a gente deixou um pouquinho molhadinha, né? Mas já não tá mais, ó, defumado. O tempo direito eu não sei quanto é, mas a gente deixou, o quê? Uns 4, 5 minutos. E agora vamos ver como ficou o gosto. Vamos ver como ficou o sabor. A gente vai fazer a comida, né? A gente coloca mais aqui pra baixo porque tava pegando muito vento ali. Ah, ele ainda tem bastante vento, mas tudo bem. Agora tá quente a latinha, né? Tem que tomar cuidado, né? Que a latinha vai tá bem quente. Mas agora a gente vai fazer o resto da comida. Vai colocar a sardinha e vai falar pra vocês se dá gostoso ou não. Aqui agora a gente tá comendo o nosso papazinho. É tipo um carreteiro de sardinha defumada que a gente fez, né? Parece um churrasquinho de sardinha. É, ficou um gosto parecido com o de churrasco. Bem interessante. Olha, sensacional. Aprovado. Hoje a estrada aqui tá bem mais tranquila porque já faz umas 24 horas que não chove, eu acho. Mas ainda assim não significa que tá boa, né? Só deu uma melhorada em relação ao que tava ontem, né? Mas hoje já foi bem mais tranquilo. O trilho já tava bem mais definido, onde os carros passam aqui, né? E aí a gente foi sem muita emoção. Agora a gente vai passar aqui na rotatória pra entrar em Santa Vitória do Palmar. E vocês vão ver que lindo pórtico. Que coisa mais bonita. É muito legal porque esse pórtico, ele é tipo uma homenagem, né? É uma réplica ao farol da Barra do Chuí, que é o farol mais ao sul do Brasil, né? O primeiro farol no sul do Brasil. Olha aí que bonito. Depois, claro, a gente vai mostrar o farol original pra vocês. Mas eles fizeram alusão ao pórtico, né? Que fica na Barra do Chuí, que é o farol mais ao sul do Brasil. Interessante, né? Bem bonito o lugar. Que é gasolina comum a R$7,34. Isso, gasolina comum a R$7,34. Meu Deus! Não tá R$6,00 lá na cidade agora? R$6,00 em ponto lá em Rio Grande. E olha que Rio Grande não é uma cidade muito barata assim pra gasolina, né? Mas aqui R$7,34. Meu Deus! Chocante! A gente tá chegando aqui, ó, nessa... Ah, sei, rotatória. Olha esse bicho aí. Uma águia, parece? Que bonito. Nem parece a verdade. Um mergulhão. É um mergulhão. É um tipo de ave que come peixe. Deve ter bastante aqui na cidade. Nós estamos indo pro cais que tem agora. Nós estamos indo pro cais que tem na Lagoa Mirim. Que é a mesma lagoa lá da Praia da Capilha, que vocês já viram um vídeo aqui no canal, né? Da Praia da Capilha. A Lagoa do Mirim, ela vem até aqui embaixo, né? Aqui bem ao sul. E a gente tá indo nesse cais pra ver, pra ter uma vista da Lagoa. Dizem que é muito bonito aqui. A gente tá indo dar uma conferida. De repente a gente encontra esse pássaro mergulhão por lá. Uma super antena ali na frente. Não sei de que é aquilo ali. Telefoninha, provavelmente. Gigantemente. Tem sinal de internet normal aqui, né? Porque é uma cidade. Aqui tem quase 30 mil habitantes, né? A cidade de Santa Vitória. Uma cidade bem grandinha até, né? Perto de outras que a gente já esteve. Olha aí, gente. Uma boiada. Sempre tem a boiada, os caras e os cachorros. Os cachorros tocando o boi junto com as motos e com os cavalos. Agora a gente tá indo lá pra Lagoa Mirim, né? Não, é isso. Lagoa Mirim, tem um cais lá que diz que é bem bonito. Dizem que é muito bonito no pôr do sol, mas a gente não vai poder ver. Mas se eu achar alguma imagem, eu coloco aí na tela pra mostrar pra vocês. Olha onde o mapa tá dizendo pra gente ir. Que estranho. Uma ponte pra lugar nenhum. É, eu acho que dá pra ir um pedaço ali de carro. Vamos ver onde é que estaciona, como é que funciona direitinho. pra conhecer, né? Esse tal do cais aí de Santa Vitória. Vamos ver. E agora a gente entrou na estradinha de chão. E pelo jeito a gente vai ficar seguindo nessa ponte mesmo. É, eu acho que é tipo banhado nos dois lados e aí o mapa mostra como se fosse água, né? Mas na verdade é uma área lagada aqui, tipo plantação. O que que é ser águia lá embaixo? É engraçado, o mapa mostra como água, mas a gente tá vendo verde. Acho que é a laga, né? Deve ser por isso. E tem uma coisa muito estranha lá na frente. É, pode ser alguma construção, talvez um prédio, alguma coisa. Porque aqui é o cais do porto de Santa Vitória. É um porto que dá pra Lagoa Mirim. A gente parou um pouco aqui antes de seguir lá pro cais. Vamos mostrar aqui um... Não sei como pode chamar isso. É tipo um canão. Um córrego, né? É, um canãozinho onde os pescadores deixam os barcos atracados, estacionados, sei lá como é que chama. E aí, ó, tudo barco de pescador e daqui dá acesso lá pra Lagoa Mirim pra galera pescar, né? Tem muito cheiro de peixe de mar, sei lá, de um chique. É, muito interessante. E aqui no outro lado, o ônibus é uma boiada ali, ó. Aqui também é uma boiada, muito legal. E a gente tá indo lá, naquela construção lá no meio, ó. Isso, lá vai ser o nosso destino. A gente já tá perto e a gente tem que ter uma placa lá. Eu amo o porto. É, acho que é o porto aqui que eles chamam. E aqui tem um estacionamento, bem tranquilo, não é muito procurado, pelo visto. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha mais de perto. Aqui tem os pergolados, bem bonitinhos, enfeitando a paisagem. E aqui, ó, do outro lado tem um canalzinho aqui com os barquinhos dos pescadores. Tem um cheiro forte aqui, não sei se é de... Não é de maresia, porque aqui não é mar, mas é o cheiro de peixe, eu acho. Mas tem um cheiro de peixe, né? O pessoal pesca aí. Esses pescadores aqui, eles têm um tipo um canal aqui do lado e dá acesso ali à Lagoa Mirim, que é onde eles pescam. Tem vários boi pra cá, boizinhos, vaca. Um monte. Esse pontinho preto aí no vídeo é vaca. Um monte de vaca. Agora a gente vai tentar entrar, não sei se tá podendo lá entrar, né? Lá no trapicho, tipo uma ponte. É, pra ver a paisagem melhor, né? Aí vamos ver aquele letreirinho ali. Vocês estão trabalhando ali no letreiro, né? Uhum, estão cortando, encerrando, martelando. Nós tem ali um banco, ó. Bem interessante. Vamos mostrar ali. Aquele ali é o trapicho, né? Que a gente vai ali daqui a pouco. E aqui assim do lado tem os bancos. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Parece ser bem interessante a estrutura. A gente vê algumas famílias chegando aqui com criança e tudo. É bem interessante. E aí E aí Tchau. Aqui ó, esse trapicho enorme até lá a ponta. Um gramadão. Eu acho que a água deve vir até aqui. É, eu acho que agora tá numa época um pouco mais seca. É. Mas é grande, né? Olha isso tudo. Parece o mar, olha lá. Ah, é muita água, né? É a segunda maior lagoa do Rio Grande do Sul, só perde pra Lagoa dos Patos. Agora a gente vai subir ali, na ponte. Tchau. 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 Talvez possa ir, a gente não sabe, mas não vamos passar pra lá, né? É, se tem uma corrente é por algum motivo, vamos respeitar, né? Mas já deu pra ter uma ideia que o lugar é lindo, né? É incrível isso aqui, olha. Olha, é muito bonito mesmo. Uma planície gigantesca. Aqui a gente vê umas partes alagadas, provavelmente em épocas mais cheias. Só que tudo deve ser, deve virar a Lagoa, né? Aqui até um certo ponto. É. Tem um carro debaixo da ponte aqui, que talvez não dê pra ver. E um outro lá adiante. Fala de novo que eu acho que não deu pra ouvir. A gente viu aqueles chuveirinhos de água igual que tem praia, então eu acho que o pessoal usa aqui como um balneário mesmo. É, o pessoal de repente toma banho por aqui, e aí tem aquele chuveirinho da Corsã, né? Que vocês já viram em outros vídeos aí no canal, que o pessoal se banha, né? Depois de usar aqui, ali tem uma parte com areia ali também. Hoje tá um pouco frio, então a gente já igual não vai tomar banho, mas só pra vocês já saberem, né? Interessante, bem legal aqui a estrutura, muito bonito esse espaço. Aqui do outro lado a gente achou uma escadinha, agora vamos descer um pouquinho ali, pra ver como é que é ali embaixo. Uma escadinha meio destruída, mas tá funcionando. Ó, o pessoal vem de carro pra cá, né? Até aqui eu tô vendo estrada, ó, tá aqui mais ou menos. E aí eles vêm aqui, e tem dois lá longe, e tem outro lá embaixo da ponte. Tem um pessoal passeando com o cachorrinho ali, mais uma gurizada de bike ali. E agora a gente vai andar até a livrairinha da lagoa também. A gente tava aqui conversando agora, né? Que muitas vezes a gente pensa que um lugar não vai ter nada de grande interesse, assim, coisas muito interessantes, por não ser um lugar muito turístico. E, na verdade, a gente acaba encontrando lugares que são tipo pérolas, né? É, lugares simples, de, tipo assim, calmaria dos vilarejos, das cidades pequenas, que são tipo tesourinhos, né? Perdidos por aí. É, pequenos tesouros escondidos que a gente vai encontrando, por enquanto a gente vai viajando por aí, né? E às vezes a cidade não é tipo, ah, fala Rio Grande do Sul, todo mundo pensa, gramada e canela, né? Mas cada cidadezinha tem seu ouro, tem a sua cor, seu momento de lazer, assim, seu lugarzinho especial. É, eu fico imaginando, assim, como deve ser legal, né? Poder vir aqui com uma certa frequência em um lugar tão bonito como esse. É, aqui essa prainha, essa aguinha rasa. Vou mostrar pra cá. Olha, que tranquilidade, né? Todo mundo em paz. Olha só. Um lugar muito legal mesmo, muito bacana, e que a gente nem sabia que existia, acabamos descobrindo meio por acaso. Esse aqui é um mergulhão, é um pássaro típico aqui, né? De Santa Vitória do Palmar. E até os moradores têm a apelida de mergulhão, né? E esse pássaro, ele entra dentro da água, assim, pra se esconder dos predadores. Interessante isso, bem interessante essa história. E eu acho que ele é conhecido como Biguá também, né? É, parece que é o mesmo Biguá, é alguma coisa assim. E aí tem lá no meio da cidade, tem uma estátua dele, e tem aqui também agora, essa daqui. E aqui, como diz na placa, é próprio pra banho, por isso que a gente vê tanta gente aí curtindo a lagoa. É, é um lugar bem legal, assim, pro pessoal tomar banho, que nem o pessoal vai lá na capilha, só que aqui é menor, assim, é diferente, né? E o que que tu ia falar sobre o campo aqui? Aqui, ó, essa parte aqui atrás, onde a gente tá aqui, esse campo verde todo, ele, tudo isso aqui inunda. Inunda na época de cheia, assim, da lagoa, né? Inclusive, boa parte lá do campo, lá atrás, tudo fica debaixo d'água. E quando dá uma enchente bem, bem forte mesmo, aí chega até a estrada, assim, o pessoal falou que é bem mais difícil, mais raro, mas aqui é bem normal encher de água essa parte que a gente tá vendo verde. Muito legal, né? Por isso que é bem nerdinho, assim, porque tá sempre alagado, todo jeito. É, tá sempre alagado, todo jeito. A gente mudou de planos. A gente viu que aí tem a corrente aqui, a gente nem ia passar em respeito. Mas todo mundo tá passando, e a gente tá tão curioso pra ir até lá na ponta, agora a gente vai ir. É, tá certo que minha mãe dizia que eu não sou todo mundo, né? Já não é porque todo mundo vai que eu vou. Mas a gente é um pouco artêmica, a gente tem aqui. Vamos lá, não tem nenhum adulto aqui, então vamos lá. Passamos da corrente, a gente é vândalo, oficialmente. Agora a gente vai lá, pular aquela outra circulação, vai lá na ponta. É, vamos lá na ponta ver como é que é. Olha ali quem a gente encontrou, bem de boa na areia, ó. É um peixe boi. Parece um peixe boi, uma lontra, não sei. Olha, é bem gordinha, não sei. Acho que tá grávida, né? Tem a tetinha ali bem grande. Talvez seja gravidez. Caramelinha do Brasil. A gente vai dar uma esperada aqui, o pessoal liberar, a gente já vai mostrar melhor pra vocês. Olha que loucura, gente. Eu nunca tinha visto isso pessoalmente, mas olha isso. Meu, esse cara é maluco, meu. Tá andando dentro da lagoa. Ó, 4x4 é outro nível, né? Essa aqui tá bem rasinha, eu acho, né? Tá bem rasinha. 4x4 é outro nível, né? Permite certas coisas. Olha isso, meu Deus. O cara do nada resolveu entrar na lagoa com a caminheta. Ele tava ali parado com ela. Meu, olha isso. Que loucura, cara. Ah, incrível, muito legal. Já bom que já lavou as rodas, né? É, o carro tava de rodas de barro tá em cima, só lavou por baixo. A gente atravessou aqui a grade de proteção. Vamos ver aqui essa ponta, como é que é. Isso aqui, ó, o que tem aqui na ponta é uma estação meteorológica. Essa aqui é de Santa Vitória do Palmar, né? Então, quem tiver por aqui e atualizar ali o clima pra ver que temperatura tá, se vai chover, se não vai chover, é por aqui que vê, né, pessoal? Interessante, né? E aqui é a ponta que segue pra lá. Só que as coisas de amarrar os barcos de pesca, só achei estranho que não tem nenhum amarrado, mas também a lagoa tá baixa, né? É, talvez também possa ter a ver com isso aqui. Tá abandonada, eu acho, né? Tanto a lagoa baixa quanto, acho que deve estar abandonado aí, assim, o prédio, né? Não, tudo cheio de matinho. O prédio lá, aquele lá, tá todo com as janelas quebradas, os banheiros, eu acho que não tem nem, nem cuidam mais. Acho que não se usa mais isso daqui, não. Depois, eu vou ver na internet de quando que foi desativado, né, esse cais. O pessoal tá pescando lá, a gente vai lá dar uma chá bichada no que eles estão fazendo. Ah, e falar nisso, chá bichá é interessante. Eu tava querendo comentar isso com vocês. Existe um verbo e é só o pessoal da família do Sabrina no interior de São José do Norte, né, que fala, né, que é o verbo chá bichá. É quando tu entra num lugar pra dar uma olhada, quando tu vai... Só vai se encatar, só vai dar uma chá bichada numa bisolhada. É, só vai dar uma olhadinha, sabe? Ou dar uma de curioso. Sabe aquele famoso, assim, quando tu entra numa loja e a vendedora é a bosta jogada, ele fala, eu só tô dando uma olhadinha. Então, esse é chá bichá, né? A pessoa ali entra pra dar uma olhadinha. É, às vezes só de curioso. Eu não sei se é só a minha família que fala ou todo mundo que é lá do interior de São José do Norte que fala. É, mas no Google não tem isso. Não existe? No Google não tem isso. A primeira vez que tem na internet é agora. e vocês estão sabendo agora, a partir de agora. Caso mais alguém fale disso, pode comentar aí pra não me deixar sozinha ali no mundo perdido, achando que só eu e minha família a gente fala assim. É, o verbo é chá bichar. Nem sei se é com PH ou com X. Tentei de tudo que é jeito no Google, não achei. Mas vamos dizer que seja com X, né? Já que foi inventado aqui mesmo. Ó, ó. Rolou um peixe ali, hein? Massa, hein? Aqui a gente conseguiu um pouquinho de internet e conseguiu dar uma pesquisada bem por alto como foi a história aqui. Em 1946 o primeiro barco atracou aqui que foi o Vapor Rio Grande foi recebido com festa aqui. o pessoal fez uma baita festa. Veio toda a população da cidade praticamente aqui pra receber esse barco. E o porto mesmo, o cais do porto aqui de Santa Vitória ele foi inaugurado oficialmente em 1948 que é quando ele começou a funcionar mas infelizmente durou pouco tempo. A gente não encontrou ali a informação até quando que funcionou mas não foi muito tempo. É, ele foi parando. Foi parando de passar a barca. Isso, os barcos foram parando de passar aqui e aí os barcos pararam de começaram a fazer outras rotas até que o porto aqui ficou abandonado foi ficando abandonado. Virou tipo um ponto de lazer um ponto turístico da cidade hoje em dia. Era pra ser assim os barcos paravam aqui amarravam ali suas cordas naquelas coisinhas que eu mostrei e as carroças vinham pegar as coisas do barco carregar com as coisas dos barcos. mas eles tinham uma esperança que ia ser bem bom isso, que ia ser bem grande que ia aproximar a Santa Vitória do Palmar do resto do estado mas acabou que a rota dos barcos foi parando não foi mais passando por aqui. Começaram a não parar então isso aqui seria uma mudança de patamar da cidade a cidade mudaria de tamanho com isso só que infelizmente isso acabou não acontecendo ficou um lugar aqui bonito, legal pra população aproveitar mas é uma pena que não funcionou ou não funciona até hoje como porto. Eu até consigo imaginar porque tem vários filmes que é assim os barcos parando no cais de antigamente e aquela mufuca de carroca de pessoas muito louca que eu acho muito legal. Desce caixote desce barril desce peixe gente vendendo peixe gente vendendo fruta eu fico imaginando igual nos que eu mendigo. É bem nostálgico imaginar como que foi a história toda aqui mas olha valeu muito a pena conhecer esse lugar aqui de Santa Vitória agora a gente vai partir lá mais pro centro da cidade pra mostrar mais algumas coisas da cidade algumas coisas interessantes que a gente for encontrando no caminho. Olha pessoal resquícios de um tempo antigo esse poste de luz aqui que bonito aqui do lado tem um já mais moderno um pouco é aqui do lado tem um mais moderno que é ser um palito com detalhes hoje em dia o pessoal nos preocupa mais com desafresos com detalhes assim o flagrante gente agora olha quanto pássaro eles são enormes olha quantidade e aqui tem mais um perto do barco eles são enormes dá pra ter um pouco de noção porque o barco tá ali flagra da galera tomando um sol muito legal muito bom aqui a rua bem arborizada cheia de prédios antigos a gente tá dando uma volta aqui pelo centro da cidade Santa Vitória do Palmar tem 166 anos então é uma cidade que já é um pouco antiga já tem um pouco de história assim então não é das mais das mais novinhas aqui do estado não olha a prefeitura aqui a prefeitura tá aí as bandeirinhas né eu não sei se eu falei eu falei que o apelido do pessoal de Santa Vitória é mergulhão né só que quem nasce em Santa Vitória do Palmar é vitoriense isso mas é apelidado também de mergulhão olha essa rua aqui vamos entrar vamos entrar aqui pra direita olha essa rua aqui olha que massa meu Deus um túnel verde no meio da cidade olha que interessante massa demais nossa chega a ser escuro aqui dentro muito lindo muito lindo muito verde bem interessante assim né bonito demais muito bonito agora a gente vai aqui nessa praça como é general Andréia general Andréia provavelmente é o mesmo que tem lá em Rio Grande uma rua chamada Marechal Andréia só que lá ele subiu um pouco olha o tamanho desses pinheiros lindo lindo olha só que lindo não sei não sei que tipo de árvore é isso mas é muito bonito uma palmeira né não é é palmeira não sei agora a gente desceu aqui e vamos entrar aqui no meio dessas árvores tem vários banquinhos ah eu quero mostrar esse prédio antigo aqui bonito né aham bonitão o que será que ele era no passado a gente fica pensando assim cheio de janela né cheio de janela tem um monte de prédio antigo aqui podia ser alguma coisa pública podia ser a casa de alguém muito rico é agora vamos por onde? por aqui por aqui agora a gente está dando uma voltinha aqui e a gente já viu que a igreja da praça já está ali é sempre tem assim na cidadezinha de interior a gente sempre vê a praça principal com a igreja principal é o padrão do Brasil e eu acho que de uma grande parte do mundo também é muito interessante que lugares assim mais afastados primeiro chegava a igreja e formava o vilarejo olha essas árvores aqui rosa muito linda muito linda ali tem mais um monte nossa tem tudo que é lugar está muito bonito essa praça aqui incrível mesmo vou virar pra lá pra vocês verem o que a gente está vendo aqui a gente vê uma rosa dos ventos marcando os pontos cardeais aqui no chão aqui por exemplo é o sudeste lá é o norte e é um poste de luz com três lâmpadas nossa bem legal aqui bem no meio da praça aqui de Santa Vitória e aí aqui ali amarela a igreja que a gente já vai mostrar e vamos seguir um negocinho que legal que legal isso uma passagemzinha e olha que outro caminho que coisa linda essa praça muito bem cuidado muito bem limpinho tem um cheiro forte de buchá tem um cheiro forte de buchá só que a gente ainda não localizou daqui a pouco a gente encontra olha essa praça incrível lindo demais achamos os buchá e tem um monte ali bem amarelinho aqui tem a árvore deles ali ó essa árvore aqui que é mais baixotinha aqui ó é a árvore de buchá ali tem um monte de buchá maduro será que esses buchá são os que caiu do bolso ou não? a expressão gaúcha que a gente já comentou em outro vídeo que é me caiu os buchá do bolso opa enganchei aqui ó quando fala me caiu os buchá do bolso esse aqui é o buchá vou colocar nele aqui olha só que bonitinho e aí quando come ele tem ó um coquinho por dentro tem uma casquinha como se fosse um coco e aí se quebrar ele tem uma amêndoa que é bem gostosa ele é bem ácido aqui tá a igreja ó ó bem bonita a igreja aqui mais um monumento alguma coisa é gostosinho né amor? buchá eu gosto de coisa ácida é é forte né ele não tá tendo assim é muito bom é ele tá bem ácido mas tá gostoso é bem gostoso e aqui é o busto do tenente coronel comendador Manuel Correia Mirapalhete que é o fundador aqui do município de Santa Vitória do Palmar praça muito bonita muito muito agradável assim silenciosa muitas crianças muitas famílias bem legal achamos aqui bem pertinho da praça uma padaria aqui e vamos comprar um refrisão pra nós e além da padaria tem também aqui uma sorveteria na esquina bem aqui na esquina da praça mesmo aqui duas coisas bem interessantes essa araucária aqui no canto da praça ela foi plantada no ano de 1981 pra ser a árvore de Natal aqui de Santa Vitória e aqui do outro lado da rua né amor a gente acabou de achar uma casa do ano de 1861 ou seja é uma casa que foi construída cinco anos depois de Santa Vitória do Palmar ser o município impressionante ela é tão 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 antiga bem antiga e a fachada dela tá perfeita perfeita muito bonita olha que massa ali ó as caturritas cocotas não sei como é que chama é tá bem no meio da tela olha só que bonitinha se coçando tá perfeita Então pessoal, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo aqui de Santa Vitória do Palmar, a gente conheceu um pouquinho da cidade, espero que vocês tenham gostado de passear com a gente, e se gostou faz o que? Deixa aí o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que goste de viagens, manda no grupo da família, no grupo do trabalho e segue também, né amor? No Instagram, gente, não esquece de seguir a gente no Instagram, é aquele ali, arroba canal, escolhendo viajar, que fica num desses cantinhos da tela aí em cima. É, tá sempre aí, o vídeo todo, não tem desculpa pra não seguir, né? Pode mandar uma mensagem lá de ano que vem pelo vídeo de Santa Vitória do Palmar, ou que já é inscrito no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau tchau gente! Tchau! Tchau!